Quais seriam os investimentos iniciais para um jovem poupador? Nós devemos iniciar a nossa carteira de investimentos com aqueles ativos mais simples. Por exemplo, os títulos indexados à taxa básica de juros. Toda vez que essa taxa subir, os nossos rendimentos vão subir também progressivamente. Toda vez que essa taxa cair, esses rendimentos vão descer. Essa é uma maneira que você facilmente vai acompanhar o desempenho do seu investimento. Por outro lado, existem alguns outros investimentos que seguem taxas de inflação, o próprio índice da Bolsa. Esses são parâmetros um pouco mais complexos para você acompanhar. Mas com o tempo, você deve também investir nesse tipo de ativos.